Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, gabiníficas e gabiníficos! Vamos começar mais um vídeo aqui no canal e hoje trouxe para vocês um tutorial de como fazer capas para os seus vídeos do YouTube de uma forma super simples e rápida, usando só um aplicativo, sem ter que ficar levando sua capa para vários aplicativos para poder tirar o fundo, para poder colocar transparência, para colocar borda, enfim, tudo isso usando apenas o PixArt. Então, bora ser bem breve, bem rápido nesse tutorial. Então, bora lá começar! Vou abrir aqui o PixArt, já vou abrir uma foto, tá? Que eu tirei para estar utilizando. Se você for utilizar a foto toda, é bom que você tire uma foto no formato já de capa de vídeo para YouTube, tá bom? Eu vou agora, gente, abrir aqui nas ferramentas e vou recortar e vou clicar aqui em 16 por 9, só para redimensionar, porque pode acontecer da foto estar maior ou menor, né? Do que o tamanho que o YouTube pede para a capa de vídeo, tá bom? Eu vou clicar aqui agora em adicionar foto, porque eu quero deixar a foto com fundo rosa. Então, eu vou pesquisar aqui no próprio PixArt mesmo, por fundo rosa. Você pode pegar fotos baixadas do seu celular ou usar a galeria do PixArt. Tem muita opção aqui na galeria do PixArt, né? E eu vou pegar um fundo rosa que eu já estou acostumada a usar aqui no PixArt, que é esse daqui. Aí, eu vou adicionar e vou colocar do tamanho da tela toda, que dá a foto. E vou diminuir a opacidade, porque assim o fundo vai ficar rosinha, né? Vai ficar uma coisa meio opaca, assim, meio transparente e a foto vai ficar super legal. Agora, eu vou adicionar a mesma foto, porque meu rosto ficou rosa, né? Então, eu vou adicionar a mesma foto, coloco do mesmo tamanho, para poder ficar o tamanho certinho e ficar a mesma coisa da foto anterior. E vou procurar aqui na tesourinha, né? Para poder recortar só a pessoa. Assim, vai recortar todo o meu rosto, meu ombro. Aí, vocês podem ver que vai ficar com um pouquinho aqui de imperfeição. Aí, eu usei o pincel aqui sem querer, mas eu apago essas partes que recortou além do meu corpo, do meu rosto, né? Para poder ficar o mais certinho possível, que vai ficar melhor, tá bom, gente? Aí, eu vou tirando aqui com bastante cuidado. Se precisar, você diminui também o tamanho do pincelzinho, para não borrar tanto, para ficar uma coisa mais fácil de você usar. Aí, também ficou sobrando aqui o lado esquerdo, para poder tirar essas manchinhas além do que o necessário, né? Depois de consertado, eu clico no Vzinho, e praticamente a foto caiu como uma luva, né? Para poder ficar super certinho. Aí, eu vou vir agora aqui em borda. Tem como você colocar a borda na cor que você quiser, da espessura que quiser também. Tem várias cores aqui diferentes, só que eu gosto de deixar mais fininha essa borda. E prefiro também deixar na cor branca. Eu acho que fica mais legal com esse tom de rosa que eu estou usando. Mas use e abuse aí da espessura e cor que você preferir. Aí, a partir de agora, eu vou clicar sempre no mais, para poder adicionar as coisas. Não clico no Vzinho mais, porque depois não tem como mais tirar isso. Aí, eu já acrescento o texto aqui, né? Coloquei barulho de chuva, porque tinha a ver com a foto que eu tirei para o vídeo que eu gravei. E já adiciono aqui uma borda. Eu gosto de colocar no tamanho 46, e prefiro colocar num marronzinho, sabe? Vocês vão ver que eu vou escolher aqui. Aqui, essa cor aqui está boa. Um marronzinho quase perto do preto. Eu acho que fica um resultado melhor do que o preto. Eu acho que o preto fica muito pesado. Aí, eu vou arrumar aqui, né? Na questão da borda em si, né? Nem da borda, né, gente? É dessa parte que fica com sombreado, né? Na nossa fonte. E gosto de deixar com sombreado para vertical. E na mesma cor também, tá? Eu vou colocar aqui o mesmo marronzinho, só que eu não tinha salvado esse marron. Aí, eu vou procurar o marrom mais próximo. Sempre que você achar a cor ideal, já clica num quadradinho vazio para salvar essa cor, para você não perder ela. Aí, ficou esse resultado. E agora, eu vou mexer na curvatura. Eu gosto de deixar uma curvatura bem suave, para ficar um negócio bem bonitinho também. Bem casando aqui com a thumbnail. E deixo centralizado para combinar com a thumb que eu fiz. Aí, vocês podem abusar bastante. Vou adicionar agora, gente. É um sticker, né? Eu vou colocar um aqui de dormir, porque tem um pouquinho a ver. Eu quero aqueles ezinhos, sabe? De como se estivesse dormindo. Ah, mas eu gostei desse sticker aqui. Vou colocar, então, esse sticker, né? Que é um emojizinho. Vocês podem ver que tem muito recurso legal. Eu vou colocar agora uma bateria. Sabe aquelas baterias? Como se estivesse, tipo, acabei de... Estou repondo minhas energias. Tipo isso, né? E vai muito assim, da criatividade, né? Vocês podem usar bastante. Aí, eu vou escolher algum aqui que vai combinar. Vai ficar legalzinho. Esse aqui tá bom. Aí, eu vou ajustando. Vou mexendo. Vejo em qual lugar tá melhor. Em qual lado ficou melhor. Qual o tamanho. Se ficou mais deitadinho. Mais certinho. Pezinho. Ficou melhor. Entendeu? Vou adicionar esses balãozinhos de pensamento, né? Como se estivesse sonhando mesmo. Vou selecionar esse daqui. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu vou agora ajustar esse balãozinho, né? Diminuir um pouco o tamanho dele, né? E você pode ir ajustando, né, gente? Colocando sticks, colocando outros elementos que você preferir. Eu vou procurar mais algum elemento aqui sobre dormir, né? Porque é o tema desse aqui do vídeo que eu tinha gravado. Eu gostei desses ezinhos, né? Como se estivesse dormindo, saindo uns soninhos assim da cabeça. Então, eu vou colocar esse aqui bem próximo. Acho que aqui o meu ombro vai ficar melhor. Aí, eu vou ajustar aqui esse emoji, né? Dar uma aumentadinha. Dar uma ajustada no lugar onde vai ficar. E agora, eu vou colocar aquele emojizinho de chuva, sabe? Eu gosto de pegar diretamente aqui do aplicativo do que colocar no teclado. Porque fica melhor. Tem vários recursos aqui no aplicativo que são pagos. Mas a grande maioria são gratuitos e tem muito recurso legal. Era essa chuvinha aqui que eu queria. Eu quero colocar ela como se estivesse caindo chuva aqui no texto, né? Aí, sim, né? Vai da criatividade mesmo, né? Aí, eu vou adiantar um pouquinho aqui, pessoal. Só para vocês verem mesmo. Para o vídeo não ficar muito longo. Eu adiantei um pouquinho o vídeo, né? Para não ficar muito grande. E tem uma diquinha para vocês que é um efeitozinho que se chama Spide Line. Você pode pegar ou do Google em PNG com fundo transparente. Ou pegar daqui mesmo do próprio PixArt. É um efeito que as blogueiras usam muito. Isso aí são tipo umas linhas de velocidade. Eu acho muito legal esse efeito. É uma outra coisa também que você pode estar usando nas suas edições que fica incrível. Aí, eu vou testando várias. Olha esse tamanho branquinho é super legal, né? Aí, fica a critério de vocês. Vocês podem ousar. E tem muitos, mexer bastante no aplicativo. Porque são muitos efeitos, né? Porque as funcionalidades, as principais, são essas mesmo. De tirar o fundo, de colocar a borda, de colocar transparência com cor. Então, basicamente, o principal seria isso do aplicativo mesmo, pessoal. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se quiserem que eu trague outros tutoriais aqui para o canal, pode colocar aqui embaixo, tá? Na descrição. E se você não é inscrito no canal, me ajude muito se inscrevendo. Dá o like, comenta e compartilha bastante. E ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E até a próxima, pessoal. Um beijão.